Bom dia a todos. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 10 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu. Às 11h30, a presidenta vai sancionar o marco legal da biodiversidade. A ideia é simplificar as regras para a pesquisa e exploração de plantas e animais nativos. O marco legal também define regras para o uso de conhecimentos de comunidades tradicionais, como povos indígenas e ribeirinhos, para, por exemplo, a produção de cosméticos e medicamentos. Às 15h, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta vai receber o governador do Ceará, Camilo Santana. E ontem, a presidenta manifestou em nota satisfação pela aprovação da indicação do jurista Luiz Fachin para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. Daniela Almeida, direto do Planalto.